Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje nós temos uma receita maravilhosa e especial feita para um inscrito do nosso canal que compra o sabão da gente, né? E ela gostou muito do nosso sabão líquido de limão, né? E eu fiz uma receita especial para ela com 500 ml de óleo, né? E ficou um sabão maravilhoso. Olha a consistência desse nosso sabão de limão, ficou maravilhoso, né? É uma receita incrível. Olha a cor desse sabão. É um sabão glicerinado, né? Um sabão detergente glicerinado. Eu vou passar ele para outra vasilha aqui para mostrar para vocês aqui a qualidade do nosso sabão, que ficou maravilhoso, né? Deixa eu colocar aqui essa tampa e vamos despejar aqui para vocês verem. Olha que coisa mais linda esse sabão, ó. Incrível, né? Uma cor maravilhosa. Um sabão perolado, né? Maravilhoso. E deu cerca de 9 litros de sabão aqui, o nosso sabão. E eu já vou colocar aqui já nesse pote aqui de 5 litros, né? Já para deixar pronto para o nosso cliente, né? Deixa eu colocar aqui, mudar de novo o setinho para não fazer bagunça na mesa, né? E vamos embalar o nosso sabão, né? Vazar. E ficou um sabão maravilhoso. O sabão de limão, ele é incrível na limpeza, né? Para tirar manchas, tirar o odor de roupa, né? Pano de prato para tirar o odor, né? Maravilhoso. É um sabão anti-odor, né? Ele é maravilhoso esse sabão. Então vamos envazar aqui. E eu volto agora para mostrar para vocês aqui ele vazado. Olha aí, pessoal. Já estamos terminando aqui de colocar o nosso sabão aqui no pote. Vai dar mais de 8 litros mesmo, né? 9 litros de sabão. Vocês gostam, pessoal, de receita pequena assim? Essas receitas de meio litro de óleo, né? É uma receita muito pequena e um custo muito baixo, né? Se você for fazer para o seu uso, é bom. Dá para você ter sabão bastante tempo, né? E é um sabão ótimo, né? Para a gente lavar vasilhas também. É um detergente, né? Ficou ótimo, com uma consistência maravilhosa. Aqui já está cheio o nosso pote, né? 5 litros de sabão. Então é isso aí, pessoal. Vamos fazer um teste para vocês verem aqui. Um teste de espuma com eles para ver a qualidade do nosso sabão. Olha aqui, pessoal. Vamos fazer o teste de espuma aqui, né? Para vocês verem. Com certeza está espumando demais, né? Olha aí quanto espuma. Sabão maravilhoso. Ótimo para lavar roupas também, né? Mas um sabão incrível para você lavar banheira, lavar a casa, né? Vai ficar com um cheirinho muito bom, né? E esse sabão cítrico, ele é bom para afugentar insetos também, né? Barata. Eles é ótimo, né? Formigas. É um sabão excelente, né? Para isso também é sabão cítrico, né? O poder do cítrico também. Olha aí que maravilha. Então é isso aí, pessoal. Segue aí o nosso passo a passo aí. Veja o passo a passo certinho. É uma receita pequena e um vídeo curto, né? Não vai demorar muito para você ver ele. Ver tudo. Compartilhe aí nas suas redes sociais. Com seus amigos aí. Nos seus grupos de WhatsApp. Então é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe você. Fica aí com o passo a passo. Oi, minhas amigas. Meus amigos. Sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer uma receita de sabão líquido. Uma receita pequena, né? Com 500 ml de óleo usado. Vamos usar aqui o óleo novo, né? Vou usar óleo novo. Vamos usar 500 ml, né? De óleo. Vamos usar aqui 100 ml de suco de limão. E mais 7 colheres de soda 99%, que vai dar 100 gramas de soda mais ou menos, né? E 150 ml de álcool, que é tonal de posto. E vamos usar aqui 80 ml de água sanitária com 6 colheres de açúcar, né? Para glicerinar o nosso sabão. E vamos usar esse detergente aqui de limão, né? Para a gente colocar no nosso sabão. Pode colocar metade aqui no início e a outra metade depois, né? Então vamos lá para o passo a passo. Vamos colocar aqui no óleo os 150 ml de álcool. Vamos misturar. Misturar e logo colocar a soja aqui. Eu estou fazendo uma receita pequena, assim, de 500 ml. É porque eu tenho bastante sabão líquido. Mas uma de minhas clientes lá está querendo sabão com limão, né? Esse sabão que a gente tem uma receita dela já, uma receita grande aí no canal, né? Ela comprou desse sabão, gostou demais para lavar, vou para ela e para uso geral, né? Aí então eu resolvi fazer para ela esse sabão aqui. Dá cerca de 9 litros de sabão líquido. Um sabão maravilhoso, né? E hoje eu dissolvi a soda nos 100 ml do suco do limão. Aquele limão caseiro mesmo, pode ser o limão taití do supermercado, né? Então vamos misturando aqui devagarzinho. Vou colocando aqui e a gente já vai mexendo. Lembrando que são 100 gramas de soda 99%. Se for soda líquida 50%, você pode usar aqui 200 ml de soda líquida 50%. Se for usar soda líquida 70%, pode usar 230 ml. E soda líquida 99% de soda líquida 99%, você pode usar 100 ml. Então agora aqui é mexer até o nosso sabão ficar pastoso. A glicerina que está ali na água sanitária pode ser colocada depois. Pode deixar para colocar quando estiver diluindo o nosso sabão. Ele já está mudando de cor, né? Ficando a cor de Coca-Cola. Ele aqui já está saponizando. E quanto mais ele ficar pastoso, melhor vai ser a qualidade do nosso sabão. Então vamos mexendo aqui. Quando ele estiver mais pastosinho, eu volto com vocês. Olha aí, pessoal. O nosso sabão já está bem consistente, né? Aqui não tem muitos minutos, não, gente. Aqui tem uns 3, 4 minutinhos que a gente começou a fazer o nosso sabão. E ele já ficou bem pastoso. Já ficou bom. Ótimo, né? O glicerinado. Ele fica com essa aparência glicerinada. Bem transparente, né? Ainda não tem açúcar aqui ainda. Por causa do álcool. Esse aqui, gente, que acontece. Mas vamos mexer ele até ficar bem pastosinho mesmo. Bem mais consistente. Eu vou colocar aqui já a metade do nosso detergente. E a outra metade eu coloco depois. O detergente tem um cheiro ótimo. Esse detergente de limão. E aí colocamos a metade, a metade pode colocar depois que o sabão estiver já diluído. Ele fica com a cor melhor, né? Quando a gente coloca o detergente. E aqui eu vou bater bastante aqui ainda, um pouquinho. Até ele ficar mais pastoso um pouco. Olha aí, pessoal. O nosso sabão já está no ponto, né? Já ficou bem pastoso. Aqui é só a gente colocar água quente. Aqui eu aqueci aqui e fervi, né? Até ele chegar aos 100 graus. Um litro de água, né? Um litro de água, né? A gente vai adicionar aqui. E vamos mexer para já diluir com a água natural. Aqui é só mexer até ficar bem diluído, né? Não ficar nenhum gruminho. É rapidinho aqui, rapidinho desfaz todinho o sabão aqui, né? Eu diluí. Água fervente. Aqui eu já adiciono a nossa água sanitária, né? 80 ml de água sanitária e 6 colheres de açúcar. Já pode colocar aqui agora. Colocar e mexer. Já muda a cor também, né? Esse sabão fica numa cor muito bonita. Talvez vai alterar agora porque eu diluí o limão aqui, né? Na soda. Talvez não muda a cor do outro que a gente fez a receita maior. Só para ter diluído a soda no suco do limão. Então vamos mexer aqui. Vamos um pouquinho. Vamos pegar a água aqui já para a gente diluir. Aqui, pessoal. A gente já diluiu todo o nosso sabão, né? Agora aqui vamos colocar devagar a água natural, né? Aqui é bem devagar e mexendo. Nós separamos aqui 5 litros, né? Dá mais de 5 litros de água ali, mas não vai caber todo aqui. Porque esse balde aqui, ele é para 8 litros de água. Mas eu não vou fazer muito, não. Dá para fazer até mais um pouquinho, né? Eu quero deixar ele com a consistência boa, né? Então a gente vai colocar... Não vou fazer mais que 9 litros aqui. Então vamos colocando aqui. Colocando e mexendo com a toada boa. Não pode pôr muito rápido também, não. Ele esfria muito rápido o nosso sabão. Essa toada aqui. E quanto mais a gente vai pôr na água aqui, ele vai ficando mais consistente. Ele fica mais grosso, mais pesado. Vai ficando uma cor muito bonita. Então eu vou colocar mais esse pouquinho de água e vou colocar o detergente aqui. O resto é o nosso detergente que está aqui. Tem mais uns 250 ml de detergente aqui. Então vamos colocar e mexer. E ele já muda a cor. Esse detergente de limão é ótimo para dar a cor no nosso sabão. Vamos pôr mais um pouquinho. Aqui pode colocar até mais rápido um pouquinho aqui, né? E mexer bastante, né? Depois que a gente põe a água aqui. Pode mexer bastante. Aqui cabe só mais um pouquinho de água. Mais um litro, né? Então eu vou terminar de colocar aqui e eu já volto com vocês. Bem pessoal, já terminamos aqui, né? Nosso sabão ficou com oito litros mesmo, né? Deu essa vasilha aqui cheia. E é isso aí pessoal. Curte aí o nosso vídeo. Compartilhe aí nas suas redes sociais. Compartilhe aí com a sua família. Quem gosta de fazer receita pequena, né? Essa é uma receita muito pequena, mas ótima, né? Dá oito litros, nove litros. Dependendo da consistência que você quer ser o sabão, né? Esse aqui é excelente. Se ele ficar assim, não ficar na consistência que eu quero, depois eu vou colocar a barrilha leve aqui. Ou pode colocar bicarbonato de sódio, né? Vai ficar maravilhoso também. Só que o bicarbonato de sódio, ele vai demorar mais ele ficar consistente, né? Mais uns dias. Você tem que deixar uns dias ele descansando até ele pegar a consistência. A barrilha leve é na hora. Quando você coloca já a barrilha leve, o sabão já vai dar aquela consistência que você quer, né? Essa aqui eu vou colocar aqui umas 100 gramas de barrilha leve aqui e uns 200 ml de água. Ele já vai dar a consistência que eu quero, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. E até amanhã a gente mostra o resultado para vocês. Olha aqui, pessoal. Vamos mostrar aqui o nosso sabão após 24 horas, né? Que ele ficou descansando. Nosso sabão está pronto, né? Já descansou 24 horas. Eu vou mostrar aqui para vocês a consistência que ele está. Ficou maravilhoso. Olha que cor linda ficou o nosso sabão. Ficou uma cor incrível, né? Transparente, né? Um sabão glicerinado. E eu vou colocar agora porque eu não quero essa consistência aqui. Eu quero ele mais consistente, né? Então eu vou colocar aqui 100 gramas de barrilha leve. Eu diluí ela. Eu até exagerei um pouquinho na água, né? Eu coloquei 500 ml de água aqui e diluí em 100 gramas de barrilha, né? Eu diluí aqui em 500 ml de água. Mas vai ser o bastante aqui para a gente pôr no nosso sabão, né? Para dar uma engrossada no nosso sabão. Então vamos colocando aqui devagar. E assim que a gente coloca ele já vai engrossando o nosso sabão. Já vai ficando bem consistente, né? Eu acho que não vai ser necessário nem colocar toda essa barrilha aqui, né? Olha aí que maravilha. Vai ficar bem consistente mesmo. Um detergente, um sabão líquido detergente muito bom, né? Olha aí que maravilha, né? Já ficou bem grosso. Olha que lindo. Fica numa consistência incrível, né? Olha aqui, já está bem pesado. Mas vou aproveitar e vou colocar tudo, né? Olha aí que maravilha, ó. Ficou até bastante grosso, né? Olha aqui. Virou um sabão em gel mesmo, né? Com a quantidade que eu coloquei. Você pode colocar 50 gramas de barrilha aqui que ele vai ficar excelente, né? Vai ficar um sabão incrível. Vamos mexer bastante aqui, né? Para misturar bastante a barrilha aqui. Olha aí que consistência que ficou, né? Agora eu vou mexer de novo aqui com a nossa vasilha. Olha aqui que maravilha de consistência, ó. Incrível. Essa receita, pessoal, eu fiz ela especialmente para uma cliente que acostuma a comprar, né? Que compra sempre esse sabão meu de limão. Ela comprou e gostou demais desse sabão, né? Dessa receita. Aí ela pediu para mim fazer, né? Que queria o sabão de limão que ela usou e gostou demais para lavar roupa, lavar vasilhas, lavar banheiro, né? É um sabão de uso geral. Ficou maravilhoso. Então é isso aí, pessoal. Você que gostou da nossa receita, curte aí, compartilha aí nas suas redes sociais para nos ajudar. E Deus abençoe a sua vida. E Deus abençoe.